O nome é Clélio José Borges de Santana. Eu sou acadêmico da Academia Marataizense de Letras, cadeira número 2, que tem como patrono o eminente desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa. Foi um grande jurista do Estado do Espírito Santo, foi deputado estadual, deputado federal, uma das figuras mais notáveis dos meios jurídicos do Estado do Espírito Santo. O desembarcador Antônio José Miguel Feu Rosa, o meu patrono na Academia Marataizense de Letras. Eu sou poeta, escritor, trovador. Sou poeta, trovador, Clélio Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Marataízes, bela cidade, de um povo culto e gentil. Terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. Capixaba preguiçoso? Eu juro que não nasceu. Se nasceu, por ser teimoso, eu juro que já morreu. Fazer trovas. Fazer trovas é andar em busca do ouro, achar riquezas, ter desenvoltura, criar palavras com o rico tesouro, expressar sentimentos e ternura. Fazer trovas é encanto sem desdouro, vislumbrando os afetos e aventura. É desejar a fama, belo louro, criar muita poesia e da arcandura. Juntando os textos, até lhe dispersos, nasce o milagre, o ápice do sonho, emoldurando o quadro de seus versos. Ao trovar, na volúpia da emoção, as quimeras, o amor triste ou risonho, o trovador perfuma o coração. Obrigado a todos. Me despeço. Clério José Borges, cadeira número dois, acadêmico correspondente da Academia de Marataês. Obrigado, parabéns à Bárbara Pérez por esse brilhante incentivo à cultura fazendo esses vídeos com os acadêmicos. Obrigado a todos. Pólar. Como eu fizer,